É, pelo NBB, Rio Claro Basquete superou na última sexta-feira o Vitória, fora de casa, por 79 a 67 e está matematicamente classificado para os playoffs. Com o resultado, aliás, a terceira vitória seguida em uma sequência de quatro jogos longe de casa, hein? O time subiu para o sétimo lugar de maneira isolada, com 12 vitórias em 24 partidas e já não pode mais ser alcançado por Caxias do Sul, Vitória e Macaé. Faltam ainda três jogos para terminar esta fase e o foco agora é se manter entre os oito primeiros colocados, para que a equipe consiga a vantagem do mando de quadra nas oitavas de final. O Rio Claro volta a jogar agora dia 9, aqui no Felipão, contra o Caxias do Sul. Futebol, o Rio Claro jogou em casa na rodada do fim de semana, mas o resultado desceu quadrado, bem quadrado, viu? Casa cheia como o Chimitão nunca tinha visto neste Paulistão. A promoção das garrafas pets e o encontro com o técnico Sérgio Guedes tiraram a torcida de casa à espera de um verdadeiro espetáculo entre o Galo Azul e a Pantera de Ribeirão Preto. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Jogo truncado, a primeira oportunidade de gol até surge ao Rio Claro no começo do primeiro tempo. Thiago Christian chuta, mas o goleiro Neneca representou bem o símbolo do time e segurou a bola. Aos 18 minutos, primeiro susto para os donos da casa. Falta na linha do gol. Mirita bate firme e Lucas Spalma. Serginho tenta concluir para o Botafogo, mas a bola vai para fora. Na sequência, tem mais pressão. No cruzamento, o Serginho recebeu e bateu firme. Porém, o juizão marcou o impedimento e continua tudo igual. E o Claro até tenta contra-ataque, só que de novo o Neneca dá um tapa na bola e tira dos pés do ataque. E olha essa. Embalado com a luta do último final de semana, Serginho aproveitou a bola aérea e acertou um soco na cara de André Massena. O juiz não deixou barato. Não adianta parar e ficar pensando na vida agora não, viu? Deixa a bola rolar. E o Claro teve o resto da partida com a vantagem de um jogador a mais, porém não aproveitou e pouco fez no resto do primeiro tempo. No fim, Romarinho até avança sozinho, deixa dois para trás, mas na hora de finalizar, a pantera de novo. Léo Costa tenta no rebote, mas a bola voa para fora, longe do gol. Segundo tempo e ainda embalado pela luta de Anderson Silva, Neneca aproveita o cruzamento e defende a bola com um soco. E de novo. Aí então o jogo segue tranquilo, apesar de nada favorável, e de uma hora para a outra parece que tudo vai mudar. Rodrigo Tiesem se desentende com João Paulo e empurra o atacante do Rio Claro bem em frente ao juiz. Pênalti marcado e o estádio inteiro espera ansioso pela cobrança. Léo Costa caminha firme em direção à bola, bate forte no canto direito do goleiro e... Depois disso, nem tinha mais o que fazer. Antes de acabar o jogo, ainda dá tempo de Lucas tomar um susto nessa avançada sozinha de Daniel Borges. E também Romarinho tentar, no último suspiro, balançar a rede do adversário. Mas aí já sabe, né? Neneca. Não teve jeito. Zero a zero. Mesmo com a vantagem da torcida contar com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Rio Claro não conseguiu mostrar superioridade e conquistar três importantes pontos aqui no Chimitão. É, depois do apito final, o técnico Sérgio Guedes teve a certeza que seu primeiro encontro com a torcida Rio Clarista em casa não foi nada como esperado. Eu lamento só porque é um ponto, é uma vitória, é um resultado que pode fazer falta lá na frente. Mas é uma realidade que precisa ser encarada, enfrentada. E, obviamente, é aquilo que cabe a quem comanda um vestiário, quem comanda um grupo, ter como primeira postura na representação do time. A cobrança, ela não é por falta. A cobrança é para ter entendimento, é para ter leitura rápida, é para ter capacidade para enfrentar ocasiões como essa e desafiar, e não ter receio, e não ter dúvida. É, o Rio Claro volta a campo agora no próximo domingo. O jogo também será aqui no Chimitão, diante da torcida, desta vez contra o Linense. A partida está marcada para seis e meia da tarde. Pela Série A2, o fim de semana também não foi dos melhores para o Veloclube, não. Em partida no estádio, Décio Vita, em Americana, o Rubro Verde levou um banho de água fria logo aos sete minutos, com um gol relâmpago do Rio Branco. Após cruzamento, o jogador do Rio Branco cabeceou e acertou a trave. No rebote, Deco não falhou e balançou a rede. O Velo tentava chegar, mas faltava a finalização. Pela esquerda, a zaga tira. Depois, Leleco avança pelo lado direito, mas chuta para fora. O primeiro tempo terminou assim, 1x0 para o Tigre. O técnico estreante Luiz dos Reis fez algumas mudanças para a segunda etapa, onde o Rubro Verde conseguiu se impor no jogo. Aos 11 minutos após toque de Diego Dedoné, Leandrinho apareceu bem e completou de perna direita para deixar tudo igual. Os dois times ainda criaram oportunidades de levar os três pontos, mas foram os goleiros que se destacaram em grandes defesas, segurando o placar em 1x1. A gente está em uma classificação boa. O empate hoje, acho que não deixou a sexta ou sétima colocação. Estamos na briga. Isso daí, vamos buscar aí a nossa classificação. Estão liderando. Sabíamos que a dificuldade que a gente ia ter aqui. Um campo difícil de jogar. A gente viu lá os meninos, nosso time é um time leve de contra-ataque, mas no todo, o que mais me agradou é que o time criou muito. Tivemos chances de ganhar o jogo. Então, isso que é importante. Quando você pega um time que você não cria, aí eu estaria preocupado. Já o Velo volta a campo nesta quarta-feira contra o Batatais, pela décima rodada da Série A2. A partida começa às 8 horas da noite, no Benitão. Rio Carro Notícias fica por aqui. Mais informações, confira a segunda edição, às 10 horas da noite. Eu volto amanhã ao vivo aqui, esperando por você. Até lá.